Meu melhor amigo é o Pum. Calma, eu posso explicar. Essa história que eu vou contar é quem soltou o Pum, de Blandina Franco e José Carlos Lolo. Meu melhor amigo é o Pum. Nada me deixa mais feliz do que soltar o Pum. Mas às vezes as pessoas olham feio para mim, porque o Pum faz barulho e ele acaba atrapalhando os adultos. Meus pais dizem que é porque tem hora certa para eu soltar o Pum e às vezes eu solto na hora errada e aí eu acabo atrapalhando. Teve uma vez que eu soltei o Pum no jardim do prédio e eu levei a maior bronca da síndica. Quantas vezes vou ter que repetir que não quero o Pum aqui? Vou falar com a sua mãe. E ela falou e minha mãe ficou brava de verdade. Ainda bem que a gente se mudou para uma casa muito maior e lá tinha um quintal e um jardim florido bem maior do que aquele. Aí eu posso soltar o Pum na hora que eu quiser. Mas às vezes o Pum fazia muito barulho e o vizinho acabou reclamando com meu pai. Por que as pessoas ficam bravas quando eu solto o Pum e faz barulho? Por causa desse vizinho eu tive que começar a prender o Pum toda noite. No começo eu fiquei triste, mas aí eu tive uma ideia genial. Era de noite e eu estava deitado na minha cama. Então eu soltei o Pum debaixo do lençol. Teve um dia que estava chovendo forte e eu prendi o Pum o máximo que eu pude. Mas de repente eu tive que soltar. Não consegui segurar. Ele foi na chuva. E aí o cheiro ficou pior. Em dia de festa meu pai pede para prender o Pum. Porque ele fala que a falta de educação é soltar o Pum na festa. No Natal do ano passado o Pum escapou e emporcalhou a calça da tia Clotilde. Aí meu pai veio e foi perguntando na frente de todo mundo. Quem foi que soltou o Pum? E eu que não sou bobo falei que fui meu irmão. Eu já estava cansado de levar culpa toda vez que o Pum escapa. Também não sei por que meu pai perguntou. Porque a tia Clotilde, a primeira coisa que ela faz quando chega é soltar o Pum. Aí ele fica em volta dela fazendo o maior barulho. E ela fica com cara de santa dizendo que não foi ela. Mas ela não engana ninguém não. Todo mundo sabe que é a tia Clotilde que solta o Pum. E todo mundo sabe também que não dá para a gente ficar prendendo o Pum o tempo todo. Chega uma hora que ele acaba escapando. Eu acho todas essas broncas por causa do Pum uma grande injustiça. Tá certo que umas vezes ele faz barulho, outras vezes fica muito fedido. Mas não é culpa minha. Não é de propósito. Eu só não consigo segurar ele. E esse é meu melhor amigo, o Pum. Gostaram da história? Você também tem um Pum aí? Música Música